Música Quem acompanha a programação do canal do produtor já sabe que dedicamos diariamente 3 horas de videoaulas sobre práticas agropecuárias. Mas a aprendizagem à distância ainda tem baixa penetração junto ao público do campo. Formas de popularizar o ensino à distância para democratizar o acesso ao conhecimento foram debatidas em seminário realizado pelo Senar. Um grupo de 60 pessoas de todos os estados do Brasil participou do seminário que teve a abertura do secretário executivo do Senar. Daniel Carrara destacou que a educação à distância leva conhecimento a qualquer parte do país com a mesma efetividade de aulas presenciais. A internet permite não só assistir aos conteúdos educacionais como também interagir com os professores graças à inovação como mostrou o executivo de operações de uma empresa ligada ao desenvolvimento de aprendizagem digital. A educação à distância primeiro ela vem para ficar. Não se discute mais de uma forma alternativa de educação. É a forma de educação. Mas da mesma maneira que a educação tradicional está sendo questionada o modelo tradicional de fazer educação à distância também está sendo questionado. Isso reflete no índice de engajamento. Então o que a gente tem que fazer é ter um olhar criativo para repensar a maneira como a gente desenha todo o nosso processo instrucional toda a nossa experiência de aprendizagem. Esse olhar tem que aceitar um pouco as novas tecnologias tem que abraçar as novas tecnologias tem que entender as potencialidades que a gente vai ter num futuro breve. Então, por exemplo, não dá para esquecer o fato de que talvez em dois, três anos a gente vai ter banda larga de alta qualidade para muita gente. Então os objetos de aprendizagem que a gente constrói eles têm que levar em consideração o que está por vir também. Um segundo ponto importante desse olhar mais criativo é a gente aceitar também o aluno como um potencial professor. A gente pensar que o conteúdo não precisa só vir da gente. Que os dilemas de prova podem vir dos próprios alunos. Se eles trouxessem para a gente quais são as dificuldades técnicas que eles enfrentam a gente poderia fazer um perfil de curso muito melhor. E finalmente, mesmo no uso das tecnologias, a gente tem que, de alguma maneira, aproveitar o que já existe. Então um exemplo que eu sempre falo é comparar um fórum que a gente tem uma dificuldade de fazer as pessoas entrarem e responderem e a gente fica apertando, ligando quase para a pessoa entrar online e o grupo espontâneo de WhatsApp que acontece às vezes no grupo de AD. Esse grupo pode ser utilizado como uma ferramente de aprendizado. A assessora da superintendência do Senar no Paraná, Patrícia Lupion, mostrou as experiências do Estado que é um dos pioneiros em educação à distância no campo. A iniciativa, desenvolvida há 28 anos, formou novos instrutores e hoje é dedicada às boas práticas agropecuárias. Nós hoje estamos com o curso de manejo e integração de solos e água que nós estamos com uma parceria aqui com o Senar Nacional discutindo esse projeto como um todo. O Senar Nacional é nosso parceiro numa área de pesquisa e de trabalho de desenvolvimento. E ao longo desses anos todos, em alguns momentos, nós tivemos a participação de pessoas no Senar Nacional como instrutores ou desenvolvendo módulos. A gente sempre tem uma relação integrada com o Senar Nacional. O CEO em educação à distância de uma multinacional mostrou como gerir a difusão de conhecimentos de forma a evitar a evasão dos estudantes e garantir a aprendizagem do conteúdo compartilhado. O Senar tem uma experiência vencedora na área de educação e também na educação à distância. Mas a gente tem passado no contexto mundial e nacional por uma mudança nesse cenário. Em que sentido? Modernização. Então a gente vem numa fase em que foi implementada a educação à distância e agora todas as instituições estão em busca de renovar, de aprimorar e de fazer frente aos novos desafios que vêm aí. E o gerente de uma editora especializada em livros acadêmicos, também por meios digitais, explicou por que algumas instituições ainda são melhores que outras no uso da tecnologia educacional. Existem muitos fatores que influenciam a adoção de tecnologia na educação, como a gente costuma dizer. Os principais deles, a gente vai falar aqui hoje, vai ser um prazer aqui falar para o pessoal do Senar, mas está muito associado à qualidade com que se trata o aluno e o professor. A quantidade e a qualidade do suporte que é prestado para eles, a qualidade do treinamento que é oferecido, aqueles momentos onde o aluno se sente em dúvida, ele sente dificuldades, que ele se sinta apoiado nesse momento e o professor também. Porque para ambos, o processo de uso de tecnologia para a educação não é um processo natural. Eles não aprenderam assim. A gente faz parte de uma geração, mesmo os mais novos, que aprendeu na sala de aula. E hoje a realidade é diferente, eles têm que se adaptar a isso. E essa adaptação é uma mudança e toda mudança gera uma certa incerteza, gera uma certa insegurança. E a gente tem que apoiar eles nesses momentos de incerteza e insegurança.